Fala aí galera, beleza com vocês? Thiago aqui de volta postando mais um vídeo no canal Mais um vídeo de perguntas e respostas, comentando comentários aqui Fazendo as nossas observações, ajudando vocês aí nas dúvidas, beleza? Então vamos lá, lembrando, antes de mais nada Se inscreva no canal, ativa o sininho e avalie o vídeo para ajudar aqui o nosso trabalho Ok? Roda a vinheta e vamos lá Bom, então começando aqui com a pergunta do Pereira Clash Ele diz o seguinte, fala cara, tudo bem? Tudo bem cara O que você acha da Tajima PR100 com captação Wilkinson para a primeira guitarra? Acho uma boa pedida, uma ótima, na verdade, tá? Uma guitarra bem legal, remete ali às Paul Redsmith, o corpo e tal Captação Rambunker, Ponte Fixa, bem interessante também Essa captação Wilkinson aí, às vezes também tem ferragens É uma captação custo-benefício muito boa A ferragem é bem bacana, bem honesta, bem legal, tá? A captação também funciona legal, dá um timbre bacana Então eu acho que para uma primeira guitarra está bem legal, está ótimo Tem gente aí que compra umas coisas bem piores, assim Esse buzê vai estar legal, né? Só vamos ver aí a questão do preço, tá? Eu acho que acima de R$1.200 não compensa não Acho que vai ficar muito cara, tá? Se conseguir achar abaixo de R$1.200,00, R$1.000,00, acho que aí já vai valer a pena Pergunta do Jonathan Souto, ele disse assim Gibis aí na parede maneiro, hein? Valeu, cara A gente vai mudar essa parede uma hora Porque já estão os mesmos gibis, já está todo mundo já sabendo qual que é Luthier, ainda vou montar uma guitarra? Bom, também aconselho que vocês montem guitarras no Luthier, sim Vale muito a pena, qualidade é excepcional A questão toda é o seguinte Se você é um aluno iniciante ou tem pouco tempo de estudo aí, de treino De repente, não sei se vai valer a pena Sabe por quê? Porque o legal do Luthier é a gente personalizar o instrumento Colocar ali aquela nossa medida de braço Tem gente que gosta do raio da escala mais arredondado Outros raio mais reto Tem gente que gosta de ponte fixa, ponte trêmulo, traste jumbo Captação de alnico, não sei o quê Então, o cara que não tem muita noção dessas coisas, né? De tipo de captação, de sons e tal Eu acho que ele vai gastar uma grana ali no Luthier De repente, que ele poderia gastar com uma guitarra um pouco mais simples, é lógico De fábrica, né? Mas que o custo é menor E investir em aulas ali, investir em estudos Aí depois sim, o cara tendo um conhecimento Sabendo o que ele quer, o que ele gosta Aí ele vai lá no Luthier e monta uma guitarra legal Com as madeiras que ele curte O que ele acha melhor, o que ele gosta, né? Aí sim, você vai lá, conversa com o Luthier Faz um bebolado e faz uma guitarra personalizada ali Pra sua pegada com bastante qualidade Aí isso eu acho que vale a pena, beleza? Então é isso aí, Jonathan O Nightmare está perguntando o seguinte Olá, tudo bem? Tudo bem Minha primeira guitarra deve ter Floyd Rose? Pra mim, não Às vezes nem a primeira nem a última, tá? Eu já tive guitarra com Floyd É uma ponte legal, sim Vale a pena sim Pra determinados estilos musicais, é óbvio Mas é um lance que você vai ter muita manutenção Ainda mais com a primeira guitarra Não, pode pegar uma de ponte fixa No máximo uma pontezinha trêmula aí Você vai ter muito menos trabalho Muito menos dor de cabeça, tá? Bom, agora continuando aqui com o Gabriel Torres Ele diz o seguinte Gostaria de saber que violão posso comprar Com a média de R$ 1.500 Com cordas de aço Vou dar alguns exemplos aqui Você pode correr atrás do Crafter Tem alguns modelos mais simples Até R$ 1.700 vai depender Que você vai conseguir comprar Tem Eagle também Que você vai conseguir comprar Que é bom E Bunnies Né? Com esses modelos meio flats Que eles estão fazendo São violões bem legais Epifone Vale bastante a pena você correr atrás dessas marcas Alguns exemplos aqui de marcas Para você correr atrás É, pode ser coisa nacional também A gente tem a Tajima Tem aquela série Quebec lá Aquela série Que eles chamam de América, né? Canadá também Então tem algumas coisas legais lá Esses modelos novos aí Mognos São bem bacanas Então com R$ 1.500 Acho que essas marcas aí Dão uma procurada Que com certeza Você vai encontrar coisa legal sim Beleza? E não esqueça também De dar uma olhada no mercado de usados Que às vezes R$ 1.500 Tem uma marca bem legal lá Bem superior Porque é usada, tá? Então às vezes melhor do que o novo aí Então vai depender muito da marca e do modelo Beleza? Bom, agora continuando aqui O Francesco Protti comentou Serve para tocar rock, punk, rock clássico e metal? Tá falando da Tajima de estoque Ela vem com aqueles P90 e tal Dá para tocar tudo isso sim Agora é lógico No metal, cara Não tem como Ou é captador ativo E é captador humbucker Ou captador humbucker Com saída alta até Por quê? Porque é high gain Tem o lance do grave O lance de paletada muito abafada É muito shred também Alavanca Então vai exigir mais do captador No caso aí você pode trocar a captação da guitarra Beleza? Agora Para você tocar aqui Punk, punk rock Rock clássico Surf music Surf rock Ska Rockabilly Cycobilly Isso você vai conseguir tocar sim Tá? Ela tem bastante versatilidade de timbres Então você vai conseguir tocar O João Paulo está perguntando aqui o seguinte Quanto custam as minhas aulas? Cara, vou deixar o link do site meu aqui na descrição E lá tem a página com os preços Então lá tem a parte dos preços Então No geral é o seguinte R$100 a hora aula Beleza? Ah, eu quero fazer uma aula com você É sem conto Por Skype R$80 E Ah, eu queria já fechar a mensalidade aí Para fazer um mês com você R$350 Então desconto aí Lembrando Vou deixar aqui o meu e-mail Para contato Também tem aí Instagram Facebook Se quiser mandar mensagens por lá também Saber sobre aulas Skype Presenciais Estamos aí Beleza? Violão, guitarra Precisou Estamos às ordens O Xaraki Tiago comentou O som horrível Misia desafinado é assim mesmo É Na verdade é assim mesmo O som O violão não é o melhor do mundo Então É a realidade que está sendo mostrada Diferente de alguns esquemas que a galera faz aí Que é patrocinada Não pode falar mal do produto e tal Eu já perdi patrocínio Porque eu falei a real do produto Fazer o que? Mas é aquilo, né? Ah, o instrumento está com É muito agudo Ah, essa guitarra desafina Ah, não sei o que Então não compra, cara Não compra Porque Ah, esse violão é lindo Mas o som dele é uma bosta Então não compra, cara Não adianta você querer Como é que é mesmo? Que o som do instrumento Que você está com vontade de comprar O que você acha bonito Que você paga a pau Seja maravilhoso Sendo que ele não é Bom, o João Paulo está perguntando aqui Quantos anos de estudo para tocar assim? Uns 15? Não, dá para chegar lá com menos tempo, tá? Ele está comentando no vídeo aqui Que o aluno meu Ex-aluno meu, na verdade É que na verdade o ex-aluno É aluno também para sempre, tá? A gente considera assim E pronto, acabou Então é o seguinte Ele está tocando umas coisas meio badem-pau O Paulino Nogueira Coisas mais instrumentais, né? É, meio erudito e tal Então ele está querendo saber Se demora muito para tocar isso É, lógico que às vezes Você vai gastar muitos anos Para chegar lá Num nível de excelência, claro Mas dá para otimizar isso Com pouco tempo Você consegue já Tocar suas primeiras peças Tocar já as suas musiquinhas E ter um conhecimento prático E teórico legal Então, esse aluno meu O caso dele, né? Ele já tocava uns dois anos E fez aula comigo mais um ano Ele fez aula lá com a professora de teoria Fazia só aula de teoria E comigo mais aula de técnica, né? Técnica e repertório Essas coisas Então com os três anos Ele já estava tocando mais ou menos, né? Esse vídeo aí Ele já tinha uns quatro anos de violão Então assim Com três anos de violão Você já tem bastante noção das coisas, né? Então é investir em instrumento legal Investir em estudo, aula, material Dedicação Tocar todo dia ali E separar suas horas diárias ali para tocar Né? E gostar de fazer aquilo Gostar de sentar lá na cadeira Com a partitura na cara E ficar lá uma, duas, três horas estudando Tem que gostar Se não gostar Não adianta Bom, aí o Zé está comentando o seguinte aqui Essa extrato tem som de tele É, para o Dora Tajima Fica um som meio parecido, né? Porque tele também é single Né? Então o extrato single Ou tele single Dependendo da regulagem Vai ficar O mesmo som, né? Dá para fazer sim, né? Então ficou meio parecido É coincidência, beleza? Aí o Andrei aqui Está perguntando o seguinte Aí, cadê o Tiago? No vídeo Bom, aí eu estava filmando, cara Aliás, os vídeos da loja Eu prefiro filmar Porque aí eu já sei como é que faz E tal, editar Do que eu tocar Se eu tiver que tocar lá Aí eu tenho que deixar alguém Para tomar conta Aí você não sabe Se a câmera está ligando Está filmando tal Então eu prefiro ficar Tomando conta de fora E chamar os convidados Fica mais interessante Assim fica mais legal O Kleber Ribeiro Está comentando aqui No vídeo que a gente Falou de Fender Consegui pegar Uma mexicana standard Por R$1.600 Baita sorte Parabéns pelo canal E sucesso Cara, baita sorte mesmo, cara Mexicanona de R$1.600 Até R$2.600 Dependendo do modelo Está barato, né? Infelizmente Porque poderia ser Muito mais barato Assim Normal mesmo, né? Qualquer instrumento aqui Qualquer marca vagabunda Está caro Infelizmente, tá? Mas Cara Boa pedida Aliás, essas Fender mexicanas Todo mundo fica perguntando Se é boa Se é boa É boa sim É legal sim É óbvio Não é a mesma coisa Igualzinha Que a americana É óbvio, né? Tem lá suas diferenças Mas porra, não Dá pra você fazer um puta som Tocar com a guitarra A vida inteira Com certeza Beleza? Então é isso aí, Cleber Parabéns, cara Luan Moura Esse trastejo parece som De peido É, realmente Baixou o lão da Tajima Todo mundo ali Comenta, né? Aliás, o cara comenta uma coisa Os outros comentam tudo igual Tipo Ai, tá faltando médio grave Aí depois vem 30 comentários igual Ai, tá faltando médio grave Os caras ficam lendo o comentário Pra depois comentar É... Na verdade é assim Trasteja mesmo, cara Se você não quer um baixolão Ai, um violão que trasteja Não compra esse É o baixolão da Tajima É... Se vocês prestarem atenção É... Eu já comentei isso com outro cara Que tava reclamando É, como que você tem coragem De postar um vídeo desse Todo trastejando Bababababá Cara, uma bronca em mim Assim, o dedo Balançando na minha cara Olha o que você fez Falei, cara Pega o vídeo do Arthur Maia Tocando Como é o modelo de instrumento? Tá trastejando do mesmo jeito Não é a gente que não toca bem O pessoal confunde O som do instrumento É uma bosta O instrumento é uma bosta Com o músico É uma bosta O músico é bom O instrumento que não corresponde As expectativas Como tem ao contrário também Tá cheio de cara aí Que tem dinheiro Não toca porra nenhuma Mas se o cara tem uma condição Vai lá e comprou Uma baita de uma guitarra Uma baita de um contrabaixo Não toca nada Né Então assim Volto a dizer Aquela questão De review Da veracidade da coisa O instrumento trasteja É assim que o som dele é Se você não quer Não cumpra, cara Não adianta ficar pensando Que só porque você gosta Ou acha legal O som tem que ser bom também Às vezes não é, tá Aqui o Jonathan Ferreira Comentou o seguinte Olá professor Muito boa a sua aula Parabéns Obrigado cara Valeu Que bom que você gostou Eu devo ficar trilhando Essa aula E assistir as próximas Ou ficar só nessa aula Por um tempo Falando do curso de violão As aulas são bem simples Com coisas bem poucas Mesmo que é Para conseguir tocar As outras coisas Das outras aulas Faça o seguinte Pega a primeira aula lá E estuda aquilo ali Se você percebeu Que conseguiu tocar aquilo ali Com mais facilidade Que não errou tanto Que você está fazendo E não está tendo muito problema Então você passa Para a próxima aula Se você estiver com dificuldade Fica naquela aula lá Até conseguir fazer Aí depois vai passando Para as outras Beleza? O Zé e a bicicleta sem freio Olha o nome do doido Imagina Você é louco Quando era moleque Na bicicleta sem freio Só vivia estourando Não sei como eu não morri Ele comenta o seguinte Dizem os entendidos Que essas Fenders Brazucas Foram uma das piores séries Que fizeram Cheia de erros E construção E qualidade Tudo duvidoso Isso aqui é um vídeo Que a gente está falando De Fender A Fender Ela instalou aí Por intermédio Da fábrica da Jaline E suas guitarras No Brasil Então a gente tinha Fender Made in Brasil Uma ou outra Lá parece que veio Com uns defeitos Meio gritantes Assim que não passou No controle de qualidade Rigoroso da Fender E aí queimou o filme E tal Tinha modelos Que vinham ok E tal Bacaninha E tinha outros Que vinham Uma porcaria O pessoal tem o costume De dizer que Era a mesma guitarra Igualzinha da Janine Só que no lugar De Janine Os caras colocavam Fender lá Também não era assim Mas não era uma guitarra 100% Linda Maravilhosa Como as americanas Infelizmente Porque não deu Para a gente Dar continuidade Desses instrumentos Aqui no Brasil E tal De repente Podia ter umas Fenderzinhas Mais baratas Para nós Mas o pessoal Também esqueceu Do seguinte Nessa mesma época Que tinha as guitarras Fender Fabricadas Aqui no Brasil Você também Tinha o lance Do comércio Da China Da Coreia Da China Expandindo Então o que aconteceu Na verdade Também É que a Fender Achou melhor Instalar a fábrica Dela Como Squire No caso Lá na China Na Coreia Ela conseguiria Baratear ainda mais O custo E fabricar lá Então continuando O SOS Skate Perguntou Olá Tudo bem? Tudo bem Estou na dúvida Entre a guitarra Jackson Dink JS11 E a Cote KX5 Se possível Me responda Por favor As duas guitarras São bem legais São bem bacanas O que vai mais Assim é o seguinte Aqui está mais barata De repente Porque as duas De qualidade São legais Eu gosto mais Do braço Da Jackson Mas Tanto uma Quanto a outra Eu acho que Eu iria A mais barata De repente De repente Você pode Um dinheiro Que sobrar Você pode investir Num captador Ou Num amplificador Alguma coisa Assim Beleza? O Rudy Perguntou o seguinte Você sabe qual a diferença Entre a SX57 E a SX61 Procurei Mas não achei Nenhum vídeo comparativo Entre elas Obrigado Ótimo vídeo Valeu Cara Bom O seguinte Basicamente O número Se remete Ao ano De fabricação Das originais No caso É inspirado No modelo Da Fender Então Uma modelo Strato De 57 Uma modelo Strato De 61 Então assim Mesma Medida de escala De raio Tamanho De headstock Essas coisas Tá? Então é como se fosse Aos mods Do modelo Daquela época Quer uma dica? Entre essas duas Guitarras aí Vai na Tá mais barata Cara Acho que você Não vai se arrepender Ainda sobra um troquinho Pra comprar uma Cordinha melhor Ali Uma correia E por aí vai Beleza? Bom O Victor comentou aqui Esse violão É um jumbo Falando do Tajima Dallas Não Ele não é Não chega a ser jumbo Não Talvez um mini jumbo É que o jumbo Ele é bem arredondadão Atrás Né? Esse ele não é tanto Assim É um meio Quase mini jumbo Tá? Mas não é não Jumbo Jumbo não Luiz Machado Comentou aqui Qual a afinação Que ele está usando É No review Review não Na demonstração Da guitarra Jackson Do Marcos Do claustrofobia Da banda Claustrofobia O Marcos Claustro É Geralmente é dó A guitarra 0-3 em dó Ou seja Tem o mi Aí baixa Mais pra mi bemol Ré Regamol E dó E aí as outras cordas Também acompanham Então seriam dois tons abaixo Pra ficar esse som Bem grave Bem pesado Encorpado O Luiz Antônio Paulino Comentou aqui No vídeo Que eu fiz Do pedal De delay Da Crafter Cruiser Ele comenta o seguinte Tudo bom amigo? Tudo bem cara Esse pedal É true bypass O meu O meu Quando tá sem alimentação Não passa sinal Da guitarra Alguns modelos desses Vieram de true bypass E outros não Você no caso Pegou um que não é O que eu tinha Quando eu fiz a review e tal Eu tinha esse pedal Ele era true bypass Então eu tirava a alimentação Ele passava corrente Tá Então no caso do seu Ele não é Então não é true bypass Mas é que tá Às vezes tem gente Que fala que é Que não é Por quê? Porque tem Alguns modelos Que vieram true bypass E outros não Então vai dependendo Da safra lá deles O tempo de fabricação Deles lá Agora aqui A Regina Miorini Comenta o seguinte Qual a diferença Na guitarra SX Stratocaster Vintage 62 Para a Vintage 57 O que a gente Já havia falado Há pouco Uma inspirada No modelo de 62 E outra inspirada No modelo de 57 Beleza? Paulo Batista Comenta o seguinte No vídeo que a gente fez Sobre as guitarras Les Paul Cheguei um ano depois Do vídeo ser postado Mas tudo bem Eu achei bem honesto As suas opiniões Muito bom ver um vídeo De alguém que não tem O rabo preso Com marca em empresa nenhuma Valeu, valeu Cara, é isso aí Paulo É essa aí A grande dificuldade Que o pessoal tem De fazer a review De um vídeo E mostrar o defeito Do instrumento A gente procura Fazer a review Passar o máximo De informação Que a gente tem De acordo com a nossa opinião É claro Eu tenho uma maneira De ver o instrumento De tocar De conhecer De marcas E etc Tem gente que tem outra Por isso que É legal que tenha Várias pessoas Com vários vídeos No YouTube Você vê a review No canal do cara Vê o comentário No canal de outro cara E tira sua conclusão Certo Então é basicamente Isso aí galera A gente mostra Que é a verdade Se o som do instrumento É ruim Paciência Não compra Se o som do instrumento É bom Legal Vai lá e compra Beleza Bom Aqui o Giovanni Rodrigues Ele comenta No vídeo Que eu fiz Do Tajima Dallas Se eu indicaria Aqui Você indica Esse violão Para quem vai começar A aprender Para iniciante Eu indico Mas eu indico Não esse modelo Que está no vídeo Em si Um modelo Dallas Sim Mas essa safra nova Que vem com o Mognum É outro acabamento O violão está Bem melhorado As medidas Todas Está um som Bem mais interessante Então eu acho Mais legal Você procurar Esses modelos novos Aí sim Se você não tem O dinheiro Para comprar Esse modelo Mais novo Você pode Depois comprar O velho Mas dá para comprar Sim É um violão Mediano Ali Básico Tá Então tem que Deixar uma cordinha nova Ali Dar uma boa mexida No braço Ali no tensor Deixar bacana E é lógico Dá para você Estudar com ele Sim Iniciante Com certeza Beleza Bom Aí o que o Everton Campos Ele está em dúvida Na verdade Ele viu os vídeos De baixo Da gente aqui Da Tajima Ele está em dúvida Entre o TBM O Billenium O TJB É assim Vamos pegar o Millenium E o TJB Tá O Millenium É um modelo Um pouco mais Pegada mais moderna Assim Um modelo mais modernão Pegada aqueles Contrabaixo Best Collection E o TJB Ele já é Aquela levada Mais Fender Jazz Bass E tal Os dois são muito legais E tal Mas se eu tivesse que escolher um Eu escolheria o TJB Beleza Acho que o TJB É um Baixo bem legal Assim Com os benefícios Timbre também Tá bem legal Tá Tem de 4 5 cordas 5 cordas Beleza Everson Everson Bom O Doug Ramone Paulo Rodrigo Comentou o seguinte Viva os Ramones Uma outra Gibson Também Que tem um corpo fino Assim É a Gibson Smartwood Ela é uma estúdio Antiga Porém feita de madeira Reflorestada Tá falando aqui Sobre a Gibson De Paul Na guitarra Fiz a review Aqui também Que muita gente Tinha curiosidade De saber Que modelo que é esse De Gibson Então tem muita guitarra Tem um corpo mais fino As Melody Maker Também As MM Também As Junior Então são Guitarras menores Modelos diferentes Que a gente costuma Mais conhecer É mais a Les Paul Studio Standard OSG E Fly and V Explore Esses modelos São mais conhecidos E tal Mas tem outros modelos Les Paul Les Paul Junior Melody Maker Smartwood Que é feito De outro tipo De madeira Sim Com certeza São guitarras boas Todas as guitarras ótimas Bem legais O colega Tá perguntando aqui No vídeo que a gente fez Da Fender O seguinte Tô pra comprar Uma Fender mexicana Por R$2.500 Vale a pena? Ou compro Uma mais simples E dou uma turbinada Ou mesmo Uma mexicana E dou uma turbinada Bom Acho que vale mais a pena Você comprar A Fender mexicana Até porque Tá num preço De boa sim Tá Eu já vi Essas Fender mexicana Até por R$6.000 É R$5.000 Depende do modelo É claro Mas basicamente Ou é uma tele Ou é uma extrato Tá Tem muito segredo Assim Muda uma outra coisa Ali Mas é Basicamente isso Então é standard De um ou de outro Tá Por R$2.500 Por R$2.500 Se for Um instrumento novo Vale muito A pena sim A Joyce Joy Tá comentando o seguinte Aqui Vídeo de contrabaixo Qual o melhor Falando em timbres O TBM4 Ou TBM5 Se fosse Pra escolher Escolheria qual É o seguinte A questão de 4 5 É porque Um é feito Pra 4 cordas Outro pra 5 cordas Então A madeira é a mesma O sistema do esquema É o mesmo Só que um é adaptado Pra 5 cordas Então O braço é maior Captação maior Tipo um pouco diferente Tá Então assim Se você é uma aluna Iniciante Eu aconselho Que você compre Um baixo de 4 cordas Que é o que Os meus amigos Professores de contrabaixo Sempre me Me dizem Pra instruir as pessoas Lá nas escolas Ah E qual o modelo Que eu compro Ah Compra com 4 cordas Que é a base Que a gente tem ali Depois o cara aprende Pega o jeito Ele já compra um de 5 De 6 Enfim Beleza Então é isso O Juliano Tadai É isso É Ele tá comentando aqui No vídeo da Tajima Notei que ela tem um chiado Igual a minha É normal isso? Blindagem ajuda? Bom É normal sim Cara Porque é característico Da captação simples Da captação single Single coil A blindagem Ela vai ajudar Ela vai tirar Interferência externa Vai melhorar um pouco O chiado Tal Essa coisa Né Às vezes Trocar chavinha seletora Trocar fiação Essas coisas Vai melhorar sim É Mas o som característico Ali É Do captador single Não tem como a gente Substituir A não ser que você troque a captação Não interfere tanto no som Assim Fazer um som limpo Um drivezinho leve Um efeito ali Você vai conseguir tocar de boa E não vai dar tanta Interferências não Beleza Então é isso né galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês Se vocês gostaram Então por favor Se inscrevam no canal Ativem o sininho Para receber as notificações E avaliem o vídeo Assistam também Os outros vídeos aqui do canal Lembrando Tem vídeo de review Comentários Perguntas e respostas Aulas de violão Aulas de guitarra Tudo relacionado a música Beleza Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu a todos E até mais